Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso décimo dia. E hoje a gente vai falar sobre como desacelerar. E a gente sabe que a tecnologia deveria tornar a nossa vida mais fácil, mas para muita gente a realidade é que a vida hoje é mais movimentada do que nunca. Nós estamos de plantão 24 horas, olhando mensagens, e-mails, blogs, postagens nas mídias sociais e notícias da manhã, da noite, enfim. Em comparação às pessoas que viviam na época de Buda, ou mais ou menos há 100 anos atrás, a vida hoje é um turbilhão constante de atividades e estímulos sensoriais. E nós estamos correndo o tempo todo. E olha como é importante a gente refletir sobre tudo isso. E o tema de hoje é exatamente sobre reaprender a arte de desacelerar. E a meditação, ela pode sim ser um grande auxílio para desacelerar. E Osho examinou profundamente sobre o que nos ensinaram, sobre a importância de estabelecer metas, de se ocupar, e aquele medo de sermos chamados de preguiçosos ou sem ambição. E em sua última análise, se conseguirmos ver essas atitudes internalizadas como realmente são, nós podemos começar a compreender que cada momento vivido totalmente no presente é um lugar onde deveríamos estar. E a meditação de hoje se chama Cerque-se de um Clima de Alegria. E é um experimento sobre a criação do próprio espaço, um centro de alegria que permanece relaxado mesmo no meio do ciclone do mundo exterior. E falando mais sobre como desacelerar, a gente sabe que a vida, ela não vai a lugar algum, não tem meta e nem destino. A vida, ela não tem propósito, ela simplesmente é como ela é. A menos que esse entendimento penetre no seu coração. E aí sim, você não vai conseguir desacelerar. Desacelerar não é uma questão de como, não é uma questão de técnica, nem de método. E no mundo de hoje, nós reduzimos tudo em um como, né? Vamos dizer que há um grande comismo no mundo, onde todas as pessoas, principalmente a mente moderna, contemporânea, se tornaram, entre aspas, comistas, né? Ou seja, como fazer isso, como fazer aquilo, como enriquecer, como ter sucesso, como influenciar pessoas e fazer amigos, como meditar e até mesmo como amar. E não está longe o dia em que algum sujeito estúpido vai perguntar como respirar. E a questão aqui é, a questão não é mesmo como. Não reduza a sua vida na tecnologia, e sim, reduza a tecnologia na sua vida. Porque senão, a vida perde todo o sabor e a alegria. Um dia eu encontrei um livro cujo título é muito engraçado. O título é, você tem que relaxar. E diz o seguinte, tente relaxar e você verá que sente mais tenso do que nunca. Tente então como mais afinco, com mais precisão, com mais concentração. E aí você vai ficar cada vez mais tenso. O relaxamento, gente, ele não é uma consequência, não é um resultado de alguma atividade. E sim, é um brilho sobre o entendimento. Então, viva a cada momento pela pura alegria de vivenciá-lo. E aí sim, a cada momento, você terá uma qualidade completamente diferente. Muitas pessoas, quando chegam nesse estado, elas chegam a um estado de êxase. E podemos dizer que até mesmo é aquela qualidade de um orgasmo. Sim, é orgásmico. E você está aqui, nessa vida, para gozar da vida em sua totalidade. E essa é a única maneira de viver, amar, desfrutar. É realmente esquecer o futuro. Porque ele não existe. A vida é uma peregrinação. De nenhum lugar, a lugar nenhum. E olha como é interessante a gente pensar em tudo isso. E entre esses dois nenhures, vamos dizer assim, está o aqui e o agora. E se a gente for mais a fundo, é quase como se você estivesse numa corrida olímpica. E se me perguntasse como desacelerar? Se desacelerar, você vai largar a corrida. Não é mesmo? Não está... Você não vai mais estar naquela corrida olímpica. E a vida inteira se transformou em uma corrida olímpica. Então, todo mundo está competindo. Todo mundo tem que correr rumo ao ótimo. Porque é uma questão de vida ou morte. Normalmente, você pensa que você tem milhões de inimigos. E nós vivemos nesse mundo onde estão todos esses inimigos. E não importa com quem você esteja competindo. Os outros, eles se tornam inimigos. E essa é a visão 3D. A meditação, ela não é algo que possa crescer em qualquer solo. A pessoa, ela precisa estar preparada para isso. Ela precisa de um entendimento básico. A mudança, ela tem que ser muito fundamental. E ela começa de dentro para fora. E precisa de solo novo para crescer. E precisa de uma nova gestação. Vamos dizer assim. O meditador desacelera naturalmente, sem qualquer esforço. Ele não treina para isso. As coisas treinadas nunca são verdadeiras. Elas são artificiais, são arbitrárias. Então, evite coisas treinadas. Porque, na melhor das hipóteses, são encenações. Não são verdadeiras. E só a verdade liberta. E esse é o único momento que existe, gente. Essa é a única realidade que existe. E essa é a única realidade que sempre existiu e sempre vai existir. Portanto, mude a sua filosofia básica. Que agora é a do realizador. Então, relaxe dentro do seu ser. Sinta. Solte. Observe. E não tenha nenhum ideal. Não tente fazer algo fora de si. Você é perfeito como é. Como todas as imperfeições, você é perfeito. E se for imperfeito, você é perfeitamente imperfeito. Mas, a perfeição está aí, dentro de você. Então, pronto ou pronta para a nossa meditação? Eu te espero no próximo vídeo. Namastê.